É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Oh, 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 oh Aí, eu só que vou prestar Eu não sou MCM Se sua mãe tiver bebendo amigo É um mês sem videogame Aí meu mano sabe que é que eu tô tranquilão Sua mãe me soube eterno É um mês sem televisão Aí meu parceiro eu não deixo falha Se ela ver a merda que se faz com arte É um mês sem batalha Vem comigo nova na moral do improvisado Oitenta e cinco batalha Que tu tem no mesmo casal Aí pra projetar você não apanha Eu ficando mês sem batalha Jenta você ganha Por quê? Você sabe que pra projetar você apanha Eu ficando mês sem batalha Mesmo assim você não ganha Aí meu mano na rima você arrega Você tá ligado e tu é preto, negro Suja o seu talento e nem enxerga Meu mano eu faço o meu improvisado Vem no sapatinho e o verso é diferenciado Para de branco que meu bando é sem limite Ninguém enxerga meu talento e sua médica Meu mano não existe Aí cê sabe que eu te tomo a escobite Depois te mato na batalha e dou a rola na fita Aí se alguém cê é grande pra caralho Eu não apanho Se abrir um açougue você vai vender uma carne por um ano Só pode tá de sacanagem MC Taz que faz o verso de meu flow é boa viagem Aí meu mano comigo você não aguenta Aqui é churrasco e cê vende seu lombinho só por 1,50 Aí cê sabe que o GZ você não aguenta Infelizmente na batalha cê perdeu seu aposento Quem veio de lombinho por 1,50 MC Taz que a minha rima te arrebenta Tá de sacanagem vem comigo aqui meu mano Tito é fraco pra caralho Ninguém se engana Você tá de mania que tranculão Pena que sua prima é mais rodada que o teu furacão O top é muito reto e aqui eu tô tranculão Agora eu te mato e não entro em contradição Quando cê quer falar de ser rodada teu freestyler é comum A sua prima é mais rodada que pneu de formula 1 Tá de sacanagem meu mano É tua vez Eu te volto no improviso Carada é muito séria mano Você sabe eu analiso Tem que revezar que é no conhecimento Igual você reveza as suas decoradas com talento Aí Percebeu até o Johnny Você mama cerveja ou você mama o microfone Se decide Aí Cê sabe que sua primeira é feminista Aí meu mano Eu jogo street fight Parou de Johnny Só que tu tá fazendo merda no mic Vem comigo mano Eu faço improviso Cê tá ligado eu analiso Ah para de graça e você se fudeu Eu não faço merda no mic Cê faz merda desde o dia que cê nasceu Aí Cê sabe mano Eu sou sujeito do homem Você é merda que eu escondo na batalha Cê botou o nome Aí meu mano Na rima estouro champanhe E você já é vacião Desde quando tava na barriga da sua mãe Cê tá de sacanagem Não deixe o palha Fiz cê tá de camadrone Pra esconder sua batalha O que que você aí está dizendo Envolvimento mano Cê sabe que eu sigo desenvolvendo Sua mãe grava desde você Eu te mato na batida Ela não queria ter você E ficava socando a barriga Tá suave vagabundo MC tá no verso de submundo Tá de sacanagem Tu é feio Igual um corpo Você dentro da barriga Da sua mãe a boca O que que você aí está dizendo Envolvimento mano Cê sabe que eu tô tenta dizendo Por que Cê sabe que cê fica infeliz Se sua mãe tivesse te abordado Hoje em dia ela seria feliz Aí meu mano Na moral para com essa marra Tu quer gastar seu tênis Igual já te estuda e amarra Nem sei o que que eu tô falando O papo é muito sério mano Pra estar em vivo Aí por isso o cojo Eu te mato na batida Cê não sabe o que que cê tá falando Cê não sabe o que que cê faz na tua vida Aí Cê sabe que aqui não é intriga Infelizmente aqui no mic contigo Eu causo briga Tá baixo Tá baixo Essa rapaziada Para o povo Que dá o povo Tá chovendo aí Rapaziada Vamos dar um pouquinho pra trás Que tá chovendo aqui Tá molhando o material Ajuda a carregar essa caixa Que tá chovendo pra frente aí Tranquilão MC 3 MC Jedi Para o que gostou da rima do MC 3 Para o que gostou da rima do MC Jedi Para confirmar MC Jedi MC 3 Jedi classificado para a próxima